Um adolescente de 12 anos apreendido ontem confessou ter estuprado uma grávida em uma loja de TV a cabo na zona leste da capital. Segundo a polícia civil, ele assumiu o crime em depoimento. O menor teria entrado na loja armado com uma faca e coagido duas mulheres, entre elas a vendedora grávida de nove meses. A polícia ainda investiga o caso. A Avenida Efigênio Salles ganhou placas de sinalização que indicam a presença de periquitos naquela área. É para evitar novos atropelamentos. As placas foram colocadas domingo passado. Elas alertam motoristas e pedestres sobre a presença dos periquitos de Asa Branca. É uma tentativa de evitar atropelamentos. Alguns pedestres não entenderam o motivo. Eu acho que não tem nada a ver isso aí, né? O periquito, se estão aqui, é porque eles não têm mais um habitat para eles ficarem. A hipótese de envenenamento dos 250 periquitos encontrados mortos ainda não foi confirmada. A maior suspeita é mesmo o atropelamento, porque apesar da sinalização que proíbe o tráfego de caminhões pela esquerda, eles passam em alta velocidade. Os periquitos de Asa Branca são comuns na Amazônia. Costumam viver em regiões de várzea, mas procuram comida nessa época do ano nas cidades, onde muitas árvores estão floridas. O palco da virada de ano na Ponta Negra já está quase pronto. Esse ano, a festa vai ser na praia, mas tomar banho será proibido. Este casal vai repetir a tradição dos últimos anos. A comemoração do Réveillon vai ser na praia da Ponta Negra. Vim amanhã com a natureza, com as pessoas, a segurança que nós acreditamos que vai ter. Eu acho que todo mundo deve vir para cá, trazer a família, se divertir. A Ponta Negra é o local que deve receber o maior público. O palco é montado na praia, mas tomar banho no Rio Negro vai ser proibido. A segurança será reforçada no calçadão e na areia. A partir das 16 horas, o banho está interrompido, porque aquela área é o local do evento. E apesar do balneário estar proibido para os banhistas, o local vai estar liberado para quem vier de barco aproveitar a festa. Mas, por questão de segurança, eles deverão atracar a uma distância de cerca de 450 metros da balsa com os fogos de artifício. E não adianta tentar passar pelo bloqueio. A fiscalização da capitania vai começar cedo. A partir do meio-dia, nossas equipes estarão se direcionando para lá. Nós teremos aproximadamente, pelo menos, cinco equipes de inspeção naval, embarcações como jet skis. E a gente recomenda que as embarcações estejam distantes da balsa, onde estão instalados os fogos, os artefatos pirotécnicos, um raio em torno de 450 metros. A queima de fogos na Panta Negra vai durar 15 minutos ao comando da banda Skank. Em seguida, é a vez do grupo monobloco. É bom, né? Trazer a família e participar. E muita gente já começou a deixar a cidade para passar o fim de ano com a família no interior. No porto de Manaus, a movimentação foi intensa. Já na barreira da M010, o fluxo de veículos deve ser maior amanhã. Dona Raimunda saiu hoje, meio-dia, e vai chegar em Anuri, interior do Amazonas, amanhã de manhã. A gente já passa um ano longe, né? E então esse dia é especial para passar junto com eles na virada do ano, né? Pedindo que Deus o abençoe, toda a família. Esta dona de casa viaja pela primeira vez com toda a família e está ansiosa. Vou passar mesmo para passear, né? Conhecer, né? Eu nunca conheci lá. No porto de Manaus, todos os barcos que saem hoje ficaram lotados. Nesta terça-feira, as vendas de passagens aumentaram em 10% em relação aos dias anteriores. Seu Ananias segue com 96 passageiros para Novo Remanso e Itacoatiara. Hoje, a procura por uma vaga foi grande. O pessoal procura bastante o barco, né? Preferência de viajar para o interior e ficar nos beiradão aí, a gente... Todo o tempo é cheio. Já na barreira da M010, a movimentação deve aumentar mesmo nesta quarta-feira. A saída da cidade foi tranquila durante toda a manhã. A gente tem que se antecipar, né? Para não pegar as estradas lotadas e dirigir com mais tranquilidade, né? E para quem vai pegar a estrada, algumas dicas de segurança são importantes. Evitar levar a criança no banco da frente, botar a criança no banco reservado dela lá. Porque muita gente vai passar aqui na estrada, não estou fiscalizando aqui. Mas no meio do caminho ali, o pessoal para, vai querer beber e causar acidente. Então o pessoal fica atento sobre isso aí. Pelo menos 3 mil veículos devem passar por aqui entre hoje e amanhã. Em instantes, apostas da Mega Sena da Virada podem ser feitas até o meio-dia de amanhã. E confira o que é moda no cabelo e na maquiagem para o Réveillon. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho